E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional galera, nós temos que cumprir missões aqui na verdade galera Porque eu quero upar o quanto antes o nosso tubarão aqui ó Ó galera, ele tá no nível 14, quero jogar logo pro nível 30 Que eu quero pegar esse tubarão boladão aqui tá galera, esse tubarão A gente ó, colete engrenagem para destravar Galera, dá uma dica de engrenagem aí Qual o melhor mapa, onde a gente consegue mais engrenagem aí pra gente poder fazer uma zoeira total aí Beleza galera, vamos passar aqui, vamos com tudo aqui ó Aqui tem uma paradinha aqui ó, deixa eu ver que parada é essa daqui ó Ó Receba mais ouro neste tempo ilimitado Aqui o que? Record de bônus, veio o prêmio, o líder, record de bônus, o carro do homem Uma sensação com o tubarão Cris ou tubarão faminto Não galera, essa parada aqui eu gostei tá galera, essa parada aqui eu gostei Vamos aqui no mapa da China Vamos com tudo Galera, antes de a gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês galera Arrebenta no like aí Vocês não tão dando like, verifica se realmente o YouTube tá aceitando o like de vocês, beleza? E faz o seguinte galera, se o YouTube, bota assim ó, hashtag like Aí eu vou saber que você deu like no vídeo, beleza? Porque se depender do YouTube aí, vai ficar zoeira né galera, vai ficar zoeira aqui ó Eu quero pegar as engrenagens galera, dá uma dica aí pro tubarão pegar as engrenagens aí Pra parada ficar topzera, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos aqui por baixo aqui ó, já explodi tudo galera Opa, escapa a geminha não, que agora a geminha, porra Antigamente, porra, vocês doavam a gema pro tubarão, era top E agora galera, não tem mais essa parada não O jogo tirou o lance de gemas aí pra gente né Beleza, show Explode ele, porra, explode esse otário aí Galera, é o seguinte também, tem meu canal 2 aí, o link tá na descrição O primeiro link aí da descrição aí Se você não conhece ele, dá um pulo lá tá galera Dá um pulo lá pra dar aquela força violenta que só vocês sabem, beleza? Vamos lá, desce aí ó galera Eu tô jogando no controle aqui, eu fiz uma configuração aqui Mas ele tá meio zoado, tá meio zoado tá galera Então vamos lá, vamos lá, vamos pegando tudo aí O objetivo aqui galera, é a gente subir O nível do nosso tubarão É nosso tubarão não, é nosso É um dinossauro, sei lá que porra Vamos lá, vamos lá Beleza, aqui ó, sempre tem um caixote aqui né galera Sempre tem um caixote aqui Então a gente vai na meiuca aqui ó, show No vídeo passado eu vim nesse mapa aqui Não era pra mim ter vindo nele não Tá, pegamos a gema ali, show Gemas é top né galera, gemas Vocês sabem disso aqui Beleza, beleza, vamos lá Caraca, esse Esse espacinho aqui de baixo, opa, pegamos a letra aqui ó É galera, a gente tem que caçar as letras né Tem isso também né Tubarão não tá caçando as letras, não tá querendo ficar gigante Isso daí ajuda demais né Vamos lá, vamos lá, pega aí ó, pegamos tudo Caraca, pegamos o monstrão aqui, a baleia ó Tubarão, baleia aqui é nosso galera Outra aqui ó, rapaz Vamos passar aqui ó, beleza Quebra tudo aí, que a gente aqui é carne de pescoço né galera A gente aqui é carne de pescoço Galera, deixa aí no comentário aí, tá pra sair aí o Fortnite aí pra celular mobile aí Tá todo mundo esperançoso Vocês querem que eu traga aqui no canal Eu tô pensando em trazer no canal 2 galera Tô pensando em trazer no canal 2 Beleza Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí De uma série aí desse jogo aqui cara No canal 2 ou nesse canal aqui, tanto faz Os dois canais é nosso né galera Tanto faz mesmo O que vier tá de bom tamanho Mas eu tô pensando em trazer uma série pro canal galera Deixa no comentário o que vocês acham da ideia aí Que vocês acham que vale a pena trazer esse jogo pra... Pra... Pro canal, beleza Então vamos lá, vamos lá galera Explodir aqui ó Vamos meter o pé aqui galera Vamos meter o pé aqui Por que tem que meter o pé aqui? Porque aquele sub-marino ali ó Aplica na gente com força né Tem outro aqui galera Quando pega a porcaria da... Da mega febre ele não vem Vambora, vambora, vambora Tô morrendo de fome Que isso tuba, já? Já tá morrendo de fome? Vamos lá Pega aí ó Pega esses otários aí ó Já tá jogando o lixo todo fora neles aí ó E sai arrebentando geral Beleza, show, show Pega aí ó Eu quero esvaziar aqui ó galera Ainda tá cheio Ainda tá cheio né Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegando todo mundo aí ó E nisso a gente vai jogando esse lixo fora né E nisso a gente vai jogando esse lixo fora Ha 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 moleque Trituramos geral galera Trituramos geral aqui ó Vamos lá, vamos lá É aqui não, pra cá Vamos descer aqui ó Vamos descer aqui ó Vamos pra cá que eu quero pegar aquele espaço lá Pega o crocodilo galera Pega o crocodilo aqui Que aqui é... Isso aí ó Show Ih rapaz, isso aqui dava pra descer aqui Não dá pra descer aqui não Vambora Moleque Vamos descendo Vamos descendo Pega outro crocodilo aqui Que aqui é tudo nosso galera Quem do... Opa, gema Show Quem... Ah moleque Pega tudo aqui ó Ah Fui tentar ir na raça aqui Explodir aqui galera Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá que a gente não... Caraca o tamanho dele Sapeca ele Bauzão aqui galera Bauzão aqui ó Pega aqui ó Tem uma engrenagem aqui viu galera Quase que eu deixo passar aquela engrenagem ali ó Beleza Pega aí ó Show Já era Já sapecamos aqui Esse peixe aqui é novo galera Não sabia que tinha ele aqui não hein Não tinha reparado ele não É um peixe novo aí hein Ah moleque Pega tudo aí Pega tudo aí Show Ah moleque Que isso hein É um estrago violento malandro É um estrago violento aqui Que o Tuba tá fazendo galera É um estrago violento aí Beleza Show Olha isso galera ó Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí A gente tem que pegar logo a febre de ouro aí hein galera Tem que pegar logo a febre de ouro aí Beleza Beleza Vamos lá Pegamos aí Pô não pegamos a mega febre ainda né Parada estranha Tá vendo aí Tuba Desce aí Desce aí Ah agora pegamos a mega febre ó Pega tudo aí ó Pega tudo aí ó Isso Isso aí ó Ah moleque a mega febre é carne de Olha isso Caraca moleque Que lindo Hi 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 Moleque Olha isso Que bonito galera Olha O estrago que a gente tá fazendo aqui Cara olha como subimos de pontos aqui galera Ai se eu chego no Submarino aí Boladão hein galera Com essa violência toda que eu tava aí nessa Mega febre de ouro aí galera Olha isso Explodi ele Não explodi Caraca explodi ele galera Explodi com força malandro Olha isso Caraca aí Começou a ficar bonito aqui hein galera Começou a ficar bonito aqui pro Tuba aqui ó Pega tudo aí ó Tem que vir outra mega febre Mas tá longe galera Tá longe Ih esse mapa aqui Esse espaço aqui não tinha não hein Pega ali ó Ai pega essas paradas aí Porra morri de novo galera Mas vamos lá Vamos lá Vamos gastar aqui ó Nós A geminha que nós ganhamos aqui no jogo A gente tá gastando aqui tá galera Pega aí ó Boa Sapeca geral aqui galera Aqui é tudo nosso Olha lá Aqui a câmera muda cara Isso aqui é topzera demais Pô travou aqui galera Travou aqui ó Pega aí ó Show Caraca já Já mudou alguma coisa Eu sei Reciclador tá cheio Beleza Mas eu quero pegar essa rebalheia aqui ó Quero triturar elas Pega elas aí ó Show Vamos lá Vamos subir Vamos subir Vamos subir Sobe Arriba dá uma doida aqui galera ó Olha isso Olha isso Eu quero jogar essas paradas todas fora aí ó Caraca Morri cara Que isso Vamos lá Vamos lá Vamos gastar mais três geminhas aqui Tô nem aí galera Tô nem aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que isso aqui galera Essa parada aqui ó Pega aí ó Pega tudo aí ó Vamos lá no outro lado lá Que deve ter alguma coisa do outro lado lá hein galera Deve ter alguma coisa lá do outro lado lá ó Sempre tem Sempre tem Alguma paradinha aqui ó Cai aqui ó Pega eles aí com força aí ó Sapeca geral É matança galera É matança aqui do tuba galera É matança geral aqui hein Passei bonito aqui nessa Explode aí Tomo bom Tomo bem aqui na fita hein galera Tomo bem aqui na fita aqui Beleza Show Vou apertar um pause aqui galera Vou apertar um pause aqui pra gente poder Uh Moleque Caraca Tem que destruir essa gaiola aqui cara Como é que eu não tô conseguindo destruir essa gaiola Porra Que isso Gaiolazinha do mal é essa rapá Pega aí ó Show Caraca que interessante galera Que aqui A tela fica pequenininha cara Impressionante isso cara Impressionante mesmo Porra Tomo longe de ter a mega febre de olho né galera Tomo longe Cara Tão pegando vários tubarões aqui boladão hein galera Vários tubarões boladão aqui Vambora Caraca galera Ah vou morrer galera Vou morrer de fome Morrer de fome Não vou gastar mais gema não galera Não vou gastar mais gema não Porque 4 gemas é complicado A gente ó Tamo com 900 gemas né Olha isso galera A pontuação que nós fizemos aí Nós já tivemos 28 mil aqui de pontuação Olha isso Olha quanto nós já fizemos essa pontuação aqui Ficamos vivo 8 minutos e pouco Pegamos mil e pouco de ouro né Total obtido aqui ó galera ó 24k de ouro Show de bola tá galera Pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Apoia essa série aí Que vocês estavam pedindo hein Muita gente tava pedindo pra me voltar com o Hungry Shark Eu voltei com os dois tá Então conto muito com o apoio de vocês Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui